MISTÉRIOS Mistérios abundam em nosso universo. Mas aos poucos, vamos revelando seus segredos. Agora sabemos que nossa galáxia contém bilhões de outros planetas. Mas como podemos aprender mais sobre eles? Quais são as características desses exoplanetas? Do que eles são feitos? Como são seus ambientes? Como eles evoluíram ao longo do tempo? Eles são habitáveis? E os planetas podem perder a habitabilidade com o tempo? Imagine se pudéssemos estudar um desses planetas de perto. Encontramos um de tamanho, massa e composição semelhantes à Terra. De acordo com todos os estudos, este planeta parece muito semelhante ao nosso. Descobrimos evidências de que este mundo pode ter tido oceanos e vulcões de água líquida. Um ambiente que poderia ter sido favorável para a vida. Mas com o tempo, algo drástico aconteceu com esse ambiente. O sol deste planeta ficou mais brilhante e quente, elevando a temperatura a ponto de os oceanos evaporarem. E então, gradualmente, os gases vulcânicos criaram uma atmosfera espessa com nuvens de ácido sulfúrico. Aquela atmosfera, outrora amigável, se foi. Mas nem tudo está perdido. Os restos de tal mundo podem conter a chave para entender a evolução e habitabilidade planetária. O bom é que isso não é ficção científica, esse planeta existe. E se quisermos aprender mais sobre o passado, presente e possível futuro do nosso planeta e dos bilhões de exoplanetas semelhantes, esse planta misterioso precisa ser mais estudado. E não reside em um sistema solar distante. Na verdade, ele está localizado aqui ao lado. Este planeta é Vênus. E quanto mais mistérios pudermos desvendar aqui, mais respostas poderemos encontrar lá. Vênus 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 Vênus